Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Costa, especialista da linha Lifetime Solutions aqui na Sheffield. O nosso minuto com especialista de hoje traz um tema muito importante no segmento industrial, o alinhamento de eixos de equipamentos rotativos. Nós sabemos que máquinas hoje desalinhadas, elas acabam operando ali com vibrações elevadas, alto consumo de energia elétrica e, além disso, podem causar ali e sofrer com desgastes prematuros. Apesar de arcaicas, sabemos que ainda existem muitas práticas no mercado ali como alinhamento realizado através de relógios comparadores. Mas esse tipo de técnica, ele gera ali muito tempo de execução do alinhamento e aí consequentemente essas máquinas podem também ficar alinhadas de uma forma não tão precisas. Então quando falamos ali de alinhamento de eixos, a Sheffield traz para no mercado o nosso laser Equiline 2. É um alinhador de eixos para máquinas horizontais. O laser Equiline 2, ele traz uma interface totalmente intuitiva para o usuário. Isso permite com que esse usuário consiga interpretar de forma fácil todos os resultados de correção da sua máquina, fazendo assim com que tenhamos uma máquina precisamente alinhada. E quando falamos de máquinas alinhadas, requer também calços calibrados. Então precisamos sempre preocupar ali com a quantidade de calços que estão sendo colocados nos pés da máquina. Tudo isso interfere diretamente na qualidade do nosso trabalho. O laser Equiline, ele conta ali com recursos de relatórios padronizados, onde todas as medições, todo o processo de alinhamento é documentado e logo ao término dessas atividades, tudo isso sai para o usuário na palma da sua mão. Tem um processo padronizado em relatório em PDF. E aí, querem saber um pouco mais sobre as nossas ferramentas e soluções para manutenção? Acessem o nosso site e sigam a nossa página no LinkedIn.